Sejam muito bem-vindos ao Porto Alive. Começamos agora cheios de energia e energia na ponta do dedo. Para fazerem um like na página do Facebook do Porto Alive, é por aqui que devem comunicar connosco. Se tiverem alguma sugestão, algum projeto interessante para a região e para o país, por favor podem deixá-lo na nossa página do Facebook, também na minha, Maria Cercada Gomes Porto Canal, e também através do e-mail portolive.portocanal.pt. Hoje temos um programa bastante animado que começa com a descoberta de um projeto que venceu o prémio da ideia à ação. Chama-se Remote Debugging Service. É de facto um projeto vencedor, nascido na Universidade do Porto e que vence este prémio internacional de empreendedorismo. Connosco temos André Ribeira, que aqui estava mal escrito e depois o André disse-me e eu estava a ver se me decorava. Ribeira, exato. Me curei. E Rui Maranhão, professor da FEMP. É isso? Exatamente. E que é tão novo para professor? Aconteceu. Muito cedo? Terminou o curso? Quase diretamente para o curso. Posso tratar-vos por tu? Claro que sim. Pronto, espetacular. Mas vocês também tratam. Vamos até conhecer este projeto. O projeto que nasce em contexto de quê? De sala de aula? Foi mais do princípio do doutoramento. Princípio do doutoramento. Este projeto nasceu após uma experiência que tivemos na indústria, em que estávamos a tentar fazer a aplicação de algumas técnicas que desenvolvemos. Encontramos bastantes dificuldades. Nessa altura verificámos que tínhamos que arranjar uma solução, tínhamos que encontrar uma forma de aplicar a teoria facilmente a qualquer sistema, independentemente das tecnologias utilizadas e localização de componentes. E foi então que surgiu a ideia do Remote Debugging Service, que foi precisamente responder a este problema. Senhor professor, vamos trocar isto para mim? E outros. Ok. Vou tentar. E se fosse lá em casa, me cuidar para isto como eu. No fundo, já percebi que isto tudo nasceu quando estavas a começar o doutoramento. Exato. E tu eras o professor. Era o supervisor. Supervisor. Veste-te impor respeito logo. Exato. Sou supervisor. O professor aqui parece mais uma hierarquia supervisor, porque acabamos trabalhando os dois em conjunto. Então prefiro ser visto mais como supervisor e não tanto como professor. E tudo começa, acredito eu, na procura de algum tema, alguma ideia, algum projeto que depois dê origem, então, à tese de alteramento. É isso? Exato. Foi um pouco por aí. E já agora também para perceberem um pouco como é que isto funciona aqui um pouco de enquadramento, quando se está a desenvolver software, portanto um programa, uma aplicação, o Facebook, o que quiserem, há uma série de fases para o qual é preciso passar até que se possa entregar ao cliente final o produto. Um deles é o desenho, onde se vai discutir com o cliente quais são as funcionalidades. Portanto, o Facebook, eu gostava de ter o like, não é? Vamos lá ao Facebook, meus meninos, porque vocês são da área da tecnologia e de plataformas e tal. Nenhum like fizeram na página do Porto Alegre. Vamos fazer isso. Depois dessa fase é preciso testar. E testar não é mais do que executar o software, executar a aplicação para ver se está tudo bem ou não. E quando não está... Se responde às necessidades, um bocadinho por aí, não é? Exato. Está tudo bem implementado. Se o comportamento é aquele que nós esperávamos ou não. Se estiver tudo bem, muito bem. Segue para o cliente e tudo correu às mil maravilhas. Se não, há uma fase que em português chama depuração. Eu prefiro chamar debugging, é usar o termo em inglês, que é a tal fase de correção... Mais bonito. Um bocadinho mais bonito. Que é a tal fase de correção do bug. Esta fase aqui, que eu estava a falar, demora, quer dizer, demora normalmente 50% do tempo, do total, e custa, à economia dos Estados Unidos da América, só essa economia, 60 mil milhões de dólares. Portanto, nós tentámos reduzir este tempo, obviamente, automatizando os processos. E o remote debugging service, o que tenta fazer é reduzir este tempo. Então, reduz tempo, reduz com certeza também a parte monetária, financeira. Exatamente. O que nós conseguimos ver foi que em estudos que fizemos, incluindo em parceiros industriais, o tempo reduzido foi na ordem dos 75%, o que, portanto, estamos a falar de 100 mil milhões de dólares, embora isto seja só para a economia americana, não há razão para pensarmos que é diferente na Europa. Como é que nenhum americano ainda tinha resolvido este problema? Isso é uma boa questão. E teve que vir aqui... Existe também durante... Um aluno da Universidade do Porto acho ótimo. Para nós é... Existe também, por acaso, existe nos Estados Unidos um grupo, numa das universidades de topo, que também trabalha na área, e que são os concorrentes e com quem vamos discutindo algumas ideias e falando nas conferências, que também estão na área, mas fomos, de facto, os primeiros a propor uma técnica que permite ser melhor do que a deles, até porque eles tinham sido, e há que reconhecer, os primeiros a publicar algo na área. Nós fomos os primeiros a ser melhores do que eles, e não só a ser melhores em termos teóricos, mas também a ter uma ferramenta. Guardo felicidade, André. E a ferramenta foi o que fez conseguir aproximar-nos da indústria, falar com a indústria, dizer se não queríamos experimentar, e que depois levou à ideia que o André teve para a tese doutoramento dele. O Prémio Internacional da Ideia à Ação, isto foi, de facto, muito provavelmente, já muitos tinham tido esta ideia, de tentar transformar todo este processo num processo mais rápido e com menos custos, passou à ação. E agora, André? Agora, depois de termos tido o conhecimento por parte dos investidores, porque nós acreditamos sempre na ideia, sabemos que em termos técnicos ela funcionava perfeitamente. Não conhecemos o impacto que íamos ter junto dos investidores e junto das pessoas da economia. E este foi, sem dúvida, um empurrão para sairmos com a ideia da faculdade e explorarmos em termos comerciais. O nosso objetivo é mesmo abrir uma empresa e explorar estes conceitos. O Ricardo vai-nos falar de um tema que eu ainda não percebo bem como é que funciona. O Ricardo é o nosso próximo convidado, mas se calhar pode haver aqui uma ligação, pelo que eu estou a perceber. Mas posso estar errada, portanto não vou lançar a confusão. Eu adoro lançar a confusão, eu. E logo à segunda-feira. O Ricardo já está aqui em imagem. É quem nos vai falar a seguir sobre uma associação invicta, Angels, uma entidade privada sem fins lucrativos, que procura casos de sucesso. Hã? Não se vão já embora à corrente. O Ricardo pode estar ali sentadinho e pode ter encontrado um. Neste momento, e depois de ganhar este prêmio, há aqui um reconhecimento público que obviamente é importante, mas estamos a falar de um projeto que é um projeto não a nível nacional e que não pode ter só sucesso a nível nacional, mas a nível global. Exato. Esta técnica pode ser aplicada a todo mundo, de forma imediata. É indiferente que se for aplicada aqui ou noutro lado qualquer. E, portanto, o objetivo é mesmo partir para a internacionalização, logo do primeiro momento. Então vamos a isso, não é? Sim. A gastar as mangas? Com o supervisor sempre ali bem atento? Parceiro agora. Agora parceiro, muito bom. Mas há um terceiro elemento, não é? Que está aqui também. Exato. E, portanto, era também que está ali. Certamente, portanto, o Hélder Teixeira, uma pessoa que se juntou a nós, já depois temos submetido a ideia, por isso o nome dele não está associado à ideia, mas que, de certa forma, nos está a ajudar, mais em termos comerciais e de marketing, de internacionalização. Está aqui um reconhecimento também ao Hélder, que está ali, exatamente. Muito bem. E, já agora que estou a falar em reconhecimentos, permita-me só que também agradeça aqui publicamente ao Filipe Castro, da Universidade do Porto de Inovação, do gabinete. Foi uma pessoa que tem nos ajudado desde o início. Aliás, foi ele que nos picou para concorrer tanto a este concurso que ganhámos, como ao da Universidade do Porto, ao IUP25K, que também, portanto, ficámos em segundo lugar. Mas também falamos disso aqui no Porto Live. Exato. E, portanto, queria também agradecer... Não vou ganhar mais nada, porque vão ganhar, já percebi. Agora é a ideia à ação, não é? Como este concurso diz, vamos passar à ação. Vamos passar à ação Rui Maranhão, o supervisor e agora parceiro deste projeto, André Ribóira. Exato. Muito bem. Nunca mais vou esquecer deste nome. Acho que foi o primeiro Ribóira que eu tive aqui em estudo. Não há muitos? Não, não há. Muito bem. Parabéns e boa sorte. Muito obrigada. Entrem com o pé direito em 2013, parece que não vai ser difícil. Vamos até a conhecer agora.